Agora com você, o vaqueiro do forró, já deixa o seu like. Conheci uma americana que queria só beber, só beber. Tomava dor, até que eu queria nem saber, nem saber. Ela era demais, era muito boa, boa. Me disse a 9, o Ben, uma gringa louca, louca. Viajei com a América, quando eu fui no bar, pior que conhecer, conhecer. Tirei onda de carro, ela era o cara da TV, da TV. Ela surgia a roca, quando sentia pra valer, pra valer. Cantei no risco a pau, fiz um brinco enlouquecer, enlouquecer. Quer beber, quer beber, quer beber. Tu quer beber, quer beber, quer beber. Conheci uma americana que queria só beber Só beber, tomava todas, não queria nem saber, nem saber Ela era design, era muito boa, boa Inicia lobby, eu penso a gringa louca, louca Viajei com a americana que não foi o pior que conhecer, conhecer Tirei onda de cor, meu velho, cara da TV, da TV Ela curtia rock, funk e chia pra valer, pra valer Cantei no risco, rapaz, fiz o trigo enlouquecer Enlouquecer Quer beber, quer beber, já vivem Tu quer beber, quer beber, já vivem Quer beber, quer beber, já vivem Tu quer beber, já vivem Cantei no risco, rapaz, fiz o trigo enlouquecer Cantei no risco, rapaz, fiz o trigo enlouquecer Eu sei que tá, juntando os gacos, pensando colar O coração que é lá que eu tô, mas não quero te causar a dor Cê tá fazendo muito bem sua barra, eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Fecha a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Meu beijo é bom, mas ninguém faz o que ela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade, beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Faz igual minha saudade, ninguém faz igual Eu provei sua boca Meu beijo é bom, mas ninguém faz o que ela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade, beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Igual minha saudade, ninguém faz igual Você tá se esforçando, eu sei que tá Usando os cacos, tentando colar O coração que é lá que eu tô Mas não quero te causar a dor Cê tá fazendo muito bem sua barra, eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Fecha a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Meu beijo é bom, mas ninguém faz o que ela faz Desculpe a sinceridade Desculpe a sinceridade Mas minha saudade, beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Igual minha saudade, ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas ninguém faz o que ela faz Seu beijo é bom, mas ninguém faz o que ela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade, beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Igual minha saudade, ninguém faz igual Tchau boa Porque tudo que eu quero hoje é proibido Pai, por tu Tua boca tem o meu, deixa eu me almoçar de novo Na cama cê tem talento, cê manja do movimento Desde tudo vai manter sentimento Na cama cê tem talento, cê manja do movimento Ah, esse copo morena ainda é essa boca igual a bomboncinha Pensa que cê tá preto, tem uma borda de jeito, cê pega além de mim Esse copo morena ainda é essa boca igual a bomboncinha Pensa que cê tá preto, tem uma borda de jeito, cê pega além de mim Aqui nessa a gente nem se move, aqui não vale nada, nós dá paixão e sobe Aqui nessa a gente nem se move, aqui não vale nada, nós dá paixão e sobe Porque tudo que eu quero hoje é proibido Tua boca tem o meu, deixa eu me almoçar de novo Na cama cê tem talento, cê manja do movimento Desde tudo vai manter sentimento Na cama cê tem talento, cê manja do movimento Ah, esse copo morena ainda é essa boca igual a bomboncinha Pensa que cê tá preto, tem uma borda de jeito, cê pega além de mim Esse copo morena ainda é essa boca igual a bomboncinha Pensa que cê tá preto, tem uma borda de jeito, cê pega além de mim Aqui nessa a gente nem se move, aqui não vale nada, nós dá paixão e sobe Aqui nessa a gente nem se move, aqui não vale nada, nós dá paixão e sobe Pensa que cê tá preto, tem uma borda de jeito, cê pega além de mim Simão, meu Deus do Ciclado, tá vivo Porta aberta e mulher dançando Coeira levantando no som da caminhonete É porta aberta e mulher dançando Coeira levantando no som da caminhonete Tô no meio do piseiro, tô falando comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde eu tava Tô no meio do piseiro, tô falando comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tu tá onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça Mulher tá me ligando, tu tá onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça Mulher tá me ligando, tu tá onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça Mulher tá me ligando, tu tá onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça É porta aberta e mulher dançando Coeira levantando no som da caminhonete É porta aberta e mulher dançando Coeira levantando no som da caminhonete Tô no meio do piseiro dançando, comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tô no meio do piseiro dançando, comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tá onde, tô na roça, tô na roça, tô na roça, a mulher tá me ligando Tá onde, tô na roça, tô na roça, tô na roça, a mulher tá me ligando Tá onde, tô na roça, tô na roça, tô na roça, a mulher tá me ligando Tá onde, tô na roça, tô na roça, tô na roça É porta aberta e mulher dançando Coeira levantando no som da caminhonete É porta aberta e mulher dançando Coeira levantando no som da caminhonete A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça A mulher tá me ligando Se tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, a mulher tá me ligando Se tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, a mulher tá me ligando Se tá onde? Eu tô na roça Ao vivo, dá-se assim, chama no piso, é o acampo do rock Ao vivo, sempre, pra galera em balu, pra galera em balu É porta aberta e mulher nação, poeira levantando no chão da caminhona É porta aberta e mulher nação, poeira levantando no chão da caminhona Tô no meio do piseiro, cantando e comendo água, a mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tô no meio do piseiro, cantando e comendo água, a mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava GOT A VOCID nothing na ronso na roco na ronso na roco na ronso na rocio na roco na roco na roca A mulher tá me ligando, cê tá ruim, eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, cê tá ruim, eu tô na roça, eu tô na roça Eu na minha senhora, oi, ao vivo Vivo Foi no domingo que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos criou, o amor nos uniu E foi tão lindo, você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Por me amar, me querer Por me dar felicidade Por sonhar, por viver E morrendo de saudade Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Por me amar, me querer Por me dar felicidade Por sonhar, por viver E morrendo de saudade Por me amar, me querer Por me dar felicidade Por me dar felicidade Por sonhar, por viver E morrendo de saudade E morrendo de saudade Por me amar, me querer E morrendo de saudade 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 Obrigado.